Hoje eu vou te ajudar a escolher o seu novo fone de ouvido, mas antes disso eu quero pedir alguns favores para você, porque o roteiro desse vídeo demorou muito tempo, eu acho que foi o roteiro mais demorado dos últimos 3 meses. Por que William? Por que? Olha, eu acho que a questão de modelos, preços, se é questão de formato intra-auricular, se é para você colocar na cabeça, se é com fio, se é sem fio, se tem microfone, tipo um headset, se não tem, eu acho que fone de ouvido só perde para celular nessa confusão toda. E o que eu preciso de você são coisas simples, para você curtir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, naqueles grupos que você participa, também inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Para você escolher o seu fone de ouvido, você primeiramente precisa saber algumas coisas. Primeira coisa, qual será a minha usabilidade do fone? Porque, por exemplo, se você for comprar um fone para fazer um cooper, um exercício, sair caminhando de manhã, aquela corridinha básica pela manhã, uma melhor opção para você seria aquele fone intra-auricular sem fio. E se ele tiver atraso, por exemplo, na reprodução do áudio, de um segundinho, por exemplo, ou de alguns milissegundos, você não vai sentir essa diferença, porque você somente está escutando a música ali, tanto faz se ela está adiantada, se ela está sincronizada com o vídeo ou não. Eu, no meu caso, que eu edito vídeo, por exemplo, uma pessoa que joga, né, que é um gamer profissional, o cara não pode ter esse atraso, se não, eu estou ali editando o vídeo, está falando A, depois de um segundo, sai, chega aqui no meu fone a palavra A. Um gamer também que está ali todo concentrado jogando, ele dá, por exemplo, um tiro ou uma corridinha, e aí o que acontece? Depois de um segundinho que chega o som no fone. Então é muito melhor você comprar um fone com fio, que tem uma qualidade sonora muito boa, que você vai gastar menos, do que comprar um fone Bluetooth aí de entrada, só porque é sem fio, para ficar descoladão e não conseguir sincronizar o áudio e o vídeo. Ah, Willian, então você quer dizer que não tem fones gamers sem fio? Bom, tem, mas estou dizendo que é um pouquinho mais caro do que com fio. Então tudo isso você precisa levar em consideração. Então eu separei aqui em duas categorias principais, os fones mais em contas e os fones um pouquinho mais caros, você vai dar uma olhada aí de acordo com o seu budget. Eu escolhi aqui os fones topo, topo, topo de linha, tá, porque eu acredito que não é a maioria neste caso, beleza? Mas se você quiser saber os fones topo, topo de linha, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar um novo vídeo. E dentro dessas duas categorias, eu separei em quatro subcategorias, os fones intra-auriculares, os fones on-air tradicionais, mas geralmente para uso geral, que você não precisa aí se preocupar muito, você não vai usar nem para gamer nem para uso profissional. A terceira categoria é para quem precisa editar vídeo e áudio, esse é um tipo específico de fone que você precisa ter uma configuração flat. Aquele fone que você gosta de ouvir música, que tem um grave bem potente, não serve para quem é produtor musical e também para quem edita vídeo. Por que, William? Porque a galera que é músico, o pessoal que trabalha com vídeo, precisa ter um fone flat, um fone que não é tão grave, não é tão agudo. O produtor musical vai editar os instrumentos e ele precisa ouvir exatamente o que foi gravado, são os fones flats. E por último, os fones para quem é gamer, beleza? Tem uma linha aí bem legal. E tudo isso está separado num preço mais em conta e num preço mais intermediário. O primeiro fone que eu indico, os links estão todos aqui abaixo, eu até comprei esse produto aqui em 6 de julho, é um produto que eu realmente comprei porque ele é muito, muito bom. Ele é um fone de ouvido intra-auricular e é um fone da JBL, com uma qualidade muito, muito boa pelo preço. Nessa faixa de preço, eu não encontrei nenhum outro fone. Então, se você precisa de um fone intra-auricular baratinho e de qualidade, é este Tune 110 da JBL. E se você não gosta muito de fio, você tem este mesmo modelo de fone Bluetooth, que é o Tune 110 BT. O link também está aqui abaixo. Esses preços que eu estou mostrando aqui, gente, vocês não considerem tanto assim, porque dependendo da flutuação do dólar e do mais, vai variar para mais ou para menos. Eu separei mais aqui outro fone, também intra-auricular, que é o da Sony. Beleza? Este é um pouquinho mais caro, a qualidade do JBL é um pouquinho melhor, mas pode ser que você tenha preferência por equipamentos Sony. Então, este é o modelo MDR-EX15AP. Todos os links estão aqui abaixo. Meu, os modelos do fone da Sony são bem confusos, mas tudo bem. Mas os links estão aqui abaixo para vocês não se perderem, tá? E por último, caso você seja fã da marca, você pode investir no Redmi AirDots. A qualidade sonora deles realmente é muito, muito boa. O grande problema nesses fones Bluetooth que eu falei é o atraso, tá? Então, assim, se você estiver assistindo um vídeo, ou você precisar jogar, ou você precisar editar um vídeo ou alguma coisa, você vai ter um atraso na reprodução, justamente porque são mais de entrada. Esse aqui também é Bluetooth e vale muito a pena. A qualidade sonora dele é muito, muito boa. Agora nós vamos falar sobre os fones on-air, né? Aqueles fones tradicionais para uso geral. O primeiro fone que eu quero indicar é esse da JBL. É o JBL Tune 500. Ele é um fone bem robusto, né? Claro, para essa faixa de preço, beleza? Com acabamento bem, bem interessante. E o que ele se tornou famoso é porque ele tem uma tecnologia da JBL chamada JBL Pure Bass. Que, na verdade, você tem os graves mais intensos. Para quem ouve música, é bem, bem legal. Além disso, ele é bem confortável. Esse aqui é legal para você jogar também, se você gosta dos graves e tudo mais, para ouvir música. Esse fone é bem legal para o uso geral. Eu só não uso este fone para editar os meus vídeos porque a voz fica um pouco grave. E, às vezes, eu acho que está grave demais. Eu tiro um pouco grave e eu vou ver a voz não estar tão grave, assim, tão equalizada como eu preciso. Como eu falei, para edição de áudio, não tem melhor do que fones flats, tá? Mas isso aqui é bem, bem legal. O pessoal gosta bastante. Olha a nota dele na Amazon, para vocês terem uma ideia. De 4.700 classificações. O pessoal realmente gosta dele. Bem legal. E você tem a versão deste fone Bluetooth. É basicamente o mesmo fone, só que sem fio. Aqui, no caso, você tem o probleminha do delay, de atraso, né? Então, se você quer este fone, a qualidade, e você precisa para jogar, vá de fio. É muito melhor você comprar um fone com essa faixa de preço e conseguir suprir a sua necessidade aí, do que você comprar esta versão Bluetooth e você ter um atraso na reprodução do áudio e do vídeo. Não fica muito legal, tá? Mas, para quem ouve música, é fantástico mesmo a versão Bluetooth. Porque, para quem ouve música, não tem esse problema do delay. O próximo é um fone dobrável da Sony. A Sony tem uns modelos, uns nomes, uns códigos bem confusos, né? MDR-ZX11. Ele é bem, bem interessante, tá? É mais simples do que o JBL por IBES. Ele não tem a mesma qualidade do baixo, dos graves, mas é um fone bem legal de entrada e com valor bem interessante. Ele é até mais em conta do que o JBL. Ah, William, por que você não colocou o primeiro, então? Porque, em relação a custo, benefício e qualidade de som, eu prefiro o da JBL. É bem melhor. Principalmente, se você gosta de conforto, que ele é um pouco mais confortável do que esse aqui. Você pode olhar, por exemplo, pela foto. O da JBL tem mais almofadas, tem um acabamento mais sofisticado e mais confortável. Este fone é indicado para quem quer uma qualidade de som melhor do que o intra-auricular, mas não quer gastar tão mais do que os modelos que eu indiquei de intra-auricular. Mais uma vez, eu prefiro o custo-benefício. Custo-benefício, sempre lembrando, gente, não é só o preço. É o preço versus o que o fone oferece de qualidade. Agora, nós vamos para a categoria dos fones flats. Ideal para quem precisa editar o áudio do vídeo, que é o meu caso, ou para quem é um produtor musical. Lembrando que esta é uma categoria mais inicial. Não vai esperar uma qualidade de som comparada a um fone de R$2.000, R$3.000 profissional. Fechou? Este é o que eu tenho para editar, inclusive vai sair no review aqui do canal, que é o AKG K52. O valor dele é mais caro do que eu indiquei até aqui, mas ele é um fone para uso mais profissional, vamos dizer assim, para um uso específico. Não vá comprar este fone se você quer um grave bem forte, se você é um DJ, se você quer ouvir um som mais equalizado. Este aqui não é para isso. Além do volume dele ser um pouco menor, justamente porque ele tem uma função específica dentro do audiovisual. E se você não encontrar este K52, você pode optar pelo K72. Praticamente tem as mesmas qualidades. O K72 é um pouquinho só mais caro, mas em caso de você não encontrar o K52 no mercado. Tá bom? Os links estão aqui abaixo também. E agora para você que está procurando um headset gamer, para você jogar aí, se comunicar com os amigos, um fone mais vendido aí entre os gamers, que tem um preço acessível bem interessante em relação ao custo-benefício. Benefício, que é este headset gamer da HyperX. Ou seja, este aqui, para você ter uma ideia, é o mais vendido headset da Amazon. É o primeiro headset mais vendido da Amazon. Só para você ter uma ideia. A classificação é 4.7 de 5. O pessoal realmente gosta deste fone. Agora vamos supor que você tem um pouquinho mais de verba para investir. Automaticamente você tem um pouquinho mais de qualidade. Eu não vou passar tão detalhadamente assim como eu fiz agora. Eu vou abrir os links com vocês, mostrar os modelos. Lembrando que todos eles estão aqui abaixo, porque vocês já entenderam aí as categorias dos produtos. Então vamos para a tela. Para quem precisa de intra-auricular, o primeiro que eu quero indicar é o da Xiaomi, que é o Mi True Wireless Airphones AirDots Pro Global. Nossa, que nome legal. Esse aqui que vocês veem na descrição. Ele também é um intra-auricular, só que com uma qualidade sonora bem melhor, principalmente no microfone. Ele é mais parecido aqui com o Airpods da Apple. Então você tem uma qualidade sonora bem melhor. Depois você já vem para uma marca que é bem conhecida aqui no audiovisual, que são fones da Sennheiser. Ele também é Bluetooth, então você já tem uma conexão sem fio. E você já pode perceber que pela construção do fone, você já tem um fone com mais qualidade. Esse vale a pena vocês conhecerem, que é o CX6 Bluetooth. Você tem outro Bluetooth da JBL também, que vai te dar uma qualidade sonora bem melhor. Lembrando que esses fones não são indicados para quem é gamer, para quem edita vídeo, porque você tem um pouquinho de delay ainda, de um pouquinho de latência. É bem simples vocês notarem aqui pela construção do fone, pelos acessórios que você recebe. Você já pode ver que é um fone mais ergonômico, que vai encaixar melhor na sua orelha e com uma qualidade sonora melhor. E dentro da categoria intra-auricular, para quem é usuário Apple, não tem como fugir muito aí para você ter uma excelente qualidade do Airpods. Se você quer uma qualidade de redução de ruído, o Airpods Pro. Porque você tem aí uma redução de ruído ativo, além da melhora de qualidade de som no dispositivo. Agora, o próprio Airpods da Apple já tem uma qualidade bem semelhante com esse que eu estou indicando aqui para vocês, nessa faixa de preço, que é um pouquinho mais cara. Agora, no próximo modelo, que é o On Air, eu quero indicar esse aqui da JBL, que é o T750 Bluetooth. Ele já é Bluetooth também. E a grande sacada dele é que, além de melhorar a potência, ele tem um cancelamento de ruídos ativo. Ou seja, você pode apertar um botão e eliminar todo o ruído externo para você ter aí uma qualidade sonora interessante. Agora, aqui vem uma opinião sincera para vocês. Este fone não isola totalmente, mesmo com o cancelamento de ruído ativo. Ele consegue eliminar boa parte dos sons mais graves. Os sons médios e agudos, você escuta um pouquinho ainda, mesmo com o cancelamento de ruído ativo. Mas, dentro dessa faixa de preço, na minha opinião, é um dos melhores. Então, você tem aí mais conectividade, um melhor conforto, que é uma característica dos fones mais caros. Está vendo? Ele tem um acabamento bem interessante. Além de uma autonomia de 22 horas. E nessa mesma faixa de preço um pouquinho melhor, você tem este fone Edifier Bluetooth. Ele não tem a mesma qualidade do que eu falei para vocês aqui anteriormente, mas ele já tem uma qualidade interessante. Em relação ao primeiro, eu sempre coloco o que eu acho o melhor custo-benefício primeiro. Mesmo sendo praticamente o dobro deste daqui, você ganha na qualidade. Você tem um cancelamento de ruído. Este aqui não tem. O JBL tem um pouquinho mais de fama, por ter um grave um pouquinho mais consistente. Então, você vai gostar mais, principalmente se você gosta do baixo. Além disso, você tem um cancelamento de ruído naquele. Este aqui você não tem. Mas, é um excelente fone aqui on-air. Um pouquinho melhor do que eu os indiquei para vocês lá na primeira fase. Beleza? E para a produção musical nessa faixa de preço, você tem o Audio-Técnica ATH-M20X e o Audio-Técnica ATH-M30X. Estes dois modelos vão te atender perfeitamente. Ambos têm excelente qualidade, melhor qualidade do que dos AKG que eu indiquei lá, do K52. O custo-benefício para mim, este aqui, é melhor. Eu só não poderia colocar naquela parte lá, porque o preço dele é muito acima, tá? Mas, William, se você tivesse de escolher, se você tivesse o valor desse e o valor daquele, qual seria o melhor custo-benefício, né? Se a grana não fosse o problema. Este aqui. Este aqui você tem uma qualidade de som bem, bem melhor. Agora, para gamers, você tem aqui outro modelo da HyperX, que é um pouquinho mais avançado. Você tem aí mais conforto e mais qualidade também, tanto no microfone quanto nos fones, né? Tanto no headset quanto nos fones. Você tem dois modelos. Coloquei os dois aqui abaixo. Este modelo aqui é o Cloud Flight Wireless e este aqui é o Cloud Alpha. Se você tem esta verba em relação ao custo-benefício, é muito melhor você já investir neste aqui direto. Falei que este assunto seria bem extenso. Acho que só perde para celular. Lembrando que todos os links estão aqui abaixo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos. Beleza? Até mais. Valeu!